Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Prochemis. E gente, vim com mais um vídeo pra vocês, um vlog de produção e dessa vez é dessa bolsa, minha primeira bolsa com fio náutico e eu já amei, é uma encomenda, vou passar pra vocês a quantidade que eu utilizei e o que me sobrou. Vou passar pra vocês a cor, peso e medida. Já vou aqui, eu já medi e já pesei, vou apenas falar aqui pra vocês, né, o quanto essa bolsinha pesou. Ela ficou apenas com 217 gramas. A medida da altura, começando daqui até que o final, gente, foi 20 centímetros, quase 21 centímetros. E de largura, 23. Fiz 150 correntinhas para a alça e voltei com o ponto baixo. Não, gente, eu voltei com o ponto baixíssimo e deu essa estrutura aqui, ó, vou aproximar. E eu gostei muito, ficou bem estruturada. Aqui, eu, aqui pra prender a minha alça, eu costurei, né, e como sempre com o fio náutico, eu fechei, né, finalizei queimando com o isqueiro. E ele ficou um arremate bem legal. Vou passar pra vocês a cor, a cor que eu utilizei é a cor 7393, ele é o fio náutico da Círculo, 100% polipropileno, de 5 milímetros. Ele vem com 500 gramas. Utilizei a minha agulha, no meu ponto, gente, deu pra utilizar essa agulha 4,5. Aqui na embalagem, é, indica a agulha de 5 milímetros a 7, mas como eu utilizei a 4,5 e deu certo com o meu ponto, então eu continuei o meu trabalho. Quando eu peguei na, fui fazer com a 5, eu achei que tava um ponto muito aberto. Então, como eu queria a bolsa assim, ó, bem estruturada, eu utilizei a agulha 4,5. E para os arremates, né, como eu já falei, utilizei o isqueiro, cortando bem rente e utilizando o isqueiro. Ela ficou uma bolsa bem bonitinha, né, ó, bem chique. Vou deixar pra vocês aqui a videoaula, mas eu não segui a risca, né, toda a videoaula, tudo que estava pedindo lá, porque a minha cliente queria uma bolsinha menor. Então, eu dei o meu toque aqui, tá, gente? Então, eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, deixa aí o seu joinha, diga aí se você gostou, né, desse vídeo, dessa bolsa. Eu amei, achei ela maravilhosa, uma cor muito linda. E vou mostrar pra vocês aqui o que sobrou. Ó, ele vem, né, nesse cone aqui, e eu acredito que dê pra fazer mais alguma bolsinha com esse restante. Vou ligar aqui a minha balança e ver quanto que sobrou. Aqui, gente, diz que é 318, mas aí tem o peso, né, do cone. Então, eu vou dar um desconto aí, menos 50 gramas, que é em torno disso aí. E vai ter o valor, né, eu não fiz a soma aqui, mas vamos que fique uns 250 gramas, dá pra fazer alguma bolsinha pra colocar celular, né, pequenininha mesmo. E é isso aí, gente, eu vou aproveitar essa sobra, eu vou fazer mais uma produção, e no próximo vídeo eu trago pra vocês verem. Como, como é que vai ser, né, essa bolsinha. Então, gente, se você gostou aí, desse vídeo, deixa o seu comentário, pode ser um coraçãozinho, né, na cor que você escolher. E, ou então, pode deixar aí o comentário que você desejar. Um grande beijo, gente, e até o próximo vídeo. Vou deixar na descrição a videoaula que eu acompanhei, tá bom? Então, até o próximo vídeo.